Galera, no último episódio, a gente ganhou um blower, tá ligado? De 24 quilates, que todo mundo colocou aí nos comentários o valor que ele é, né? E a gente vai mostrar aqui agora na íntegra. Então faz o favor pra gente, se inscreve no canal, meu querido. Vamos bater aí 900 mil seguidores pra gente chegar a um milhão rapidex, show de bola. E vamos fazer o seguinte, se inscreve, deixa o joinha pra ajudar a gente também. Vamos tentar bater uma meta aí de 1.253 likes e meio. O meio eu deixo com você, mas os 1.250 eu preciso, tá bom? Vamos que vamos. Mano, vamos pra garagem, pesadão. Tô com o Mustang aqui, que não ganhou aspirado, vou passar ele no cobre, tá ligado? Não consegui fazer o desafio, como eu falei pra vocês, comentem aí os desafios. Mas a graça agora é ver o quê? É ver o blower, quanto que tá valendo. Você acha que vale quanto, o Kel? O Kel tá aqui comigo. Manda um salve aí, o Kel, pra rapaziada. Salve, rapaziadinha. O Kel, você acha que vale quanto, o Kel? O tu, o bruto. Olha, uns 568 mil. Eu acho que vale um milhão e meio. Ave Maria. Mano, 255 mil é um da loja, você tem noção? Ah, entendi. Eu acho que você, eu acho que você engraxou o bigode. Vamos ver quem ficou mais próximo. Eu não boto o pé, um negócio desse, velho. Chuta, quanto que tá valendo? Dois milhões. Mais. Queita! O quê? É, mais. Vale mais, mano. Eu não sei se eu vendo. Eu não sei se eu deixo aqui. Mano, vale dois milhões e novecentos e setenta e cinco mil. Caraca! Tu de cara, meu parceiro. Tá, vendi. Desapega, desapega. Olha, ele disse. É, acabou. Tá desapegado. Tá ligado? Outra coisa que eu vou desapegar também é o Mustang. O Mustang da última competição não ficou bom. Não ficou bom. Vou desapegar. Você viu que no vídeo anterior você falou que você gosta de Camaro? Eu não falei não, mentira. Foi você que editou aquilo. Gente, foi edição, é fake news, tá? Hashtag fake news. Se você não viu o vídeo de Apex, tá perdendo. Vai lá, porque é fake news o negócio, mano. Vamos lá. Garage. Vamos em Galeship, concessionária. Vamos em Cell. R-34 eu não vendo, não. E eu vou vender o Mustangueira. Vendi o Mustang. Estou com três milhões na conta. Ui, sabe brincar no Despo Play, meu parceiro. Não sabe brincar no Despo Play. Ou, dá pra injetar essa grana no meu... No meu brutão ali, né? Com certeza, ué. Deixa eu ver aqui. Garagem, Racing. Pera aí. Será que uma milha dá mais dinheiro? Ah não, torneio não tem como torneio de uma milha, né? Ó, não. Uma milha tem que ser R2 ou X. Mano, vou montar um carro agora pra R2 ou X. Carro novo. Carro novo. Carro novo. Carro novo. Carro novo. Vamos ver o que tem aqui. O que você acha de um GTR? Ah, casar com o Skyline, né? Fazer pardinho ali. É, ué. Fazer um pazinho, tá ligado? Deixa eu ver quanto que tá valendo essa criança. E atacar ali um turbão. Eu vou gastar esses... Nossa, tem um Supra também, né, mano? Ih, motor 2JZ, não. Eu vou num bagulhão mais mais. Ó, o GTR, 149 mil. Mas eu tinha que trocar o motor dele, mano. Ah não, tinha não, né? Preciso trocar o motor dele. Não, pô. Tá doido, Mano? Vai trocar o motor. Tem um LFA, tem um outro Acura, tem um outro LFA. Nossa, tem um Nismo aqui, mano. Hum, eu nem sabia que tinha. Ó, tem um Toyota Supra. O, aquele novo, com a 90. Ué. E vocês falam que o Pixel os caras não estavam atualizando. Rapaziada, atualizou. A 90 tem o quê? Dois anos? Por aí, né? Tem muito mais difícil, não? Tá aqui. New, novo. Ó, 450 mil. Mais o Nismo anda mais. O Nismo anda mais. 450 mil. Deixa eu ver o que tem aqui de bruto nos Estados Unidos. Dinheiro hoje não é problema. Não, hoje eu tô aqui pra gastar, rapaz. Vambora. Corvete é um... 542 mil. Corvete é o quê? É, o V8, né? O V8? Mano, querendo falar não, mas tem um GT 350 aqui. Ou se é o GT 500. Lindo também, mano. Hum. E ele tem quase o mesmo tanto de potência que o GTR, mano. Não mexe, não fiz esse carro ainda. Temos um Ford GT também. Mas aí que tá. Hum. Os dois tem a mesma potência. Mas um é traseiro, outro é 4x4. É, tem um Ford GT. Tem um Ford GT. Oitocentos mil Ford GT, mano. Tá doido. Tá. Agora, será que tem ferro aqui, mano? Deixa eu ver se tem Ferrari. Tem Lamborghini. Deixa eu ver o que que tem aqui. Nossa, tem aquela... Nossa, mas ela é pesada. Aquela V10, aquela BMW V10. Deixa eu ver aqui. Ó, um F-Type. Pesado. Um RS6. 4x4. Tem um RS7, só que é pesado. Padre del. Ó, olha. Tem um AMG GT, mano. Ó. Caceta. Ô, e o AMG GT parece ter um motor maior. Um motor melhor, só que a tração traseira, né, mano? É. Aqui já vai ser consideração. Nossa, temos um Audi R8. Uuuh. Interessante. O Audi R8 aparentemente parece... Eita. Comprei sem querer, viado. Uh. Ih. Eita, Microsoft. Ô, dedinho nervoso. Ô, dedinho nervoso. É. Aí não. Foi sem querer, rapaziada. Tá, mas eu comprei. O que mais que temos aqui? Eu não sei que carro que é esse. 600 mil. Mas, mano. Que carro que é esse? É um F-Type? É um Jaguar? Parece um Jaguar mais novo, mano. Nossa. E ele tem a cara da riqueza, tá? Ele tem a cara da riqueza. Eu podia ter comprado ele. Dei mole. Mas tá. Vamos de Audi R8, então. No bagulhete. Tá ligado? Que sacrifício, né, Mike? Que carro ruim, né? Que carro buroso, mano? Deixa eu ver quantos cavalos já vêm de potência, assim, de fábrica, mano. 562. E ele tá de... Nossa, 562 estoque, mano. Tem noção? Tá, sim. Hã? Não sabe brincar, não desce pro play. Ô, potência. Ó, já vou tacar ele aqui. Umas rodinhas. Ó, rodinha não. Tá aqui uns negócios. Eu vou tacar aquilo que eu tenho. 28 aqui, ó. 590. Canão de descarga. Poxa, mano. Eu tenho uns canão de descarga aqui que eu nem uso, mano. Vai ganhar um milhão ali. Cada rolê. 655. ECU. Ele tá AD, mano. Mano, vamos dar uma caprichada. Vamos, bora? Já tá na hora, né? Vamos dar uma caprichada. Pera aí. Eu vou dar uma caprichada nele. Vamos lá. Primeira coisa de tudo. Hercule. 90 de HP, velho. Nu. Pera aí. Vamos catar ali um turbo aqui do mais caro. Esse aqui tinha 26. Esse tem 27. 27. 28. 30. 31. Tá 3 milhão. Nossa, mano. Tem um turbo aqui de 10 milhas, mano. Você tem noção? Caraca. Nossa. É de ouro? É de ouro. Mano, quer saber? Eu vou comprar um turbo único de 30 PSI. 30 PSI, hein? Não, 1 milhão e 400. Não, eu vou fazer economia. Vou fazer economia. Vou comprar um de 28. Deixa eu ver quanto que era esse. 26. Vou comprar um de 28. Fazer economia. 28. Antes de descarga. Antes de descarga eu vou gastar mais um tiquinho. 95. 95. Então vou pegar o mais barato de 95. Pra que estética? É não? Ué, é importante baixo o topo. É. 95. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Temos um Intac ProMod de 400 mil. 38 HP. Ele é 4x4. 4x4 e é V8, né? Ué, não. V10. É V10, pô. V10. 240 mil. Gastei mesmo em dinheiro. Aqui eu comprei. Não comprei o filtro ainda. 640 mil. Não. Vou gastar uns 365. Ainda falta um pistão, mano. Pistão aqui. Regaça, hein? Vamos comprar o VX Extreme aqui. O Supreme. Beleza. Nossa, falta ECU, mano. Nem lembrei da ECU. Tem que revisar seu anel de pistão, mano. Também. Tá, meu anel é sangue de Jesus. Sangue de Jesus no meu anel, rapaz. Ó. 400 mil. 70 mil. 150 HP. Vai ser esse. Vamos comprar aqui um banquinho. Vai reduzir. Com o pau azul. 120. As rodinhas feias, mano. A cara é uma rodinha mais bonita. A cara é a rodinha do Kel. Né, Kel? Lá ele, cara. Lá ele, rapaz. Tá me tirando. Beleza. Eu acho que o R8 agora vai tá bom. Primeira coisa de tudo. Colocar um banco. 120. Negativado aí. Beleza. O que mais que eu vou colocar? Porque eu não tenho mais nada. Beleza. É só o banco aqui. Agora vamos às compras. Nós temos um P10 de 5.2 litros. A cara é a rodinha. Vamos colocar aqui, ó. Um litro. Isso. Colocar aquele tubo. 28. O que é isso? O bicho vai pra 2058 cavalos. Nossa. Agora o negócio andou. E olha, nem que eu coloquei o restante. Vamos lá. Esse. 2008. R1, hein, mano. R1. É seu. Mais Ica. Isso. R1. 85. R2. Ui. 831, mano. Nossa. Será que esse bicho ganha, mano? Agora eu vi. 2048 cavalos. Não vou botar lá os contos. Porque o carro é 4x4. Vou colocar aqui. 315. Essa primeira. Vou botar a calha em 281. Trazer a segunda. Trazer a terceira. Trazer a quarta. E a quinta. Deus abençoa a América. Demorou? Aí. R2, mano. Vamos fazer um teste. Nossa. A nave tá como? 2 mil e tantos cavalos. Beleza. Vamos fazer um teste. Que doideiro. Bogulei um pra fora, mano. Gostei, hein. Gostei. Montei um Frank's Time. Na quebrada. Pera aí. Bora. Quero só fazer um teste pra ver. Não preciso. Sete e quatrocentos. E ganhei um diamante. Pra que eu não sei. Sete e quatrocentos. Duzentos e novecentos e novecentos e oito quilômetros por hora. Quanto quarenta e quatrocentos eu tava fazendo, você lembra? Era carro de sete segundos também, não lembro exato. Era? Era carro de sete segundos? Era. Eu contrupejou, mano. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Sete e trezentos e seis agora. Ganhei mais um level. Tá. O Skyline tava fazendo sete e oitocentos. Sete e oitocentos? Isso. Vou botar mais dinheiro. Beleza. Ah. Será que eu consigo mexer com os pontos aqui de novo? Eu não consigo resetar os pontos, né? Não consigo. Não consigo. Alguém mais uma caixa. Bora lá na garagem? Ah, não. Ganhei não. Ganhei não. Mentira. Ganhei não. Ganhei um diamante. Beleza. O R34 tava fazendo quanto? Oito e sete e oitocentos? Por aí? Sete e oitocentos. Acabei de ver. Então tá. Eu vou arriscar, mano. Não. Pera aí. Deixa eu só mexer na quarta desse carro. Porque a quarta tá meia manca. Tô com dois quatrocentos cavalos. Quarta. Aqui, ó. Vou trazer sete e sete aqui também. Beleza. Tá bom. Vamos de novo. Pra ver se eu consigo melhorar um pouco mais. Bora. Daqui a pouco não vai no torneio. Calma. Calma, meu pequeno gafanoto. Bora. A paz. A minha primeira eu acho que tá azulada. Sete e duzentos e meia três. Sete e dois e meia três. Eu vou tentar ir de novo. Até eu pegar um sete e cem. Calma aí. Opa. Sete e dois e meia três de novo. A última tava manca. Mas eu fiz mais. Eu bati o recorde de novo. Pera aí. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu falta só mexer na quinta, mano. Só mexer na quinta. T. T. Pena a quinta. Tá quinta aqui, ó. Ah, quinta. Tem pressão. Pacarela. Um, um aqui. Tá seco. É pra um quarto de milha, mano. Tô fazendo o carro pra um quarto de milha. Entendeu? Bora. Último teste. Ah, estourei a mágica. Perdi o vacilo. Perdi. Bom, mas foi vacilo. Pera aí. Ainda bem que tava pausado, né? Foi o Camaro que ganhou de milhares. Sete e quinhentos e cinquenta. Tá, mas é porque eu tava fazendo um teste aqui. Beleza. Vamos lá. Bora. Sete e quinhentos e cinquenta e nove. Eu ainda tô ruim, mano. Ainda tô ruim na paradinha aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Hum? No que que você tá... É porque eu tenho que acertar o litro na arrancada. Pra dar conta, tá ligado? Sim. Ah, rapaz. Sete e cento e setenta e sete. Peguei a manha. Peguei a manha. Eu ganhei alguma coisa ali, velho. Eu ganhei mais alguma coisa ali. Pera aí. Que que foi aquilo ali que eu ganhei? Eu já vou lá na parte história. Eu não sei se foi um turbo. Não. Eu ganhei alguma coisa silver, mano. Então, foi aqui. O que que eu ganhei silver? Era parecido um bagulho ali. Eu ganhei um negócio silver. Então, tem o motor. Então, é isso. Não sei o que que eu ganhei, mano. Eu não sei o que eu ganhei. Serão. Pix? Hã? Pix? Não, foi Pix, não. Apareceu alguma coisa ali silver? Eu nem sei o que que é. Não é pintura, não? Não. Não sei o que que foi que apareceu ali, mas era pra eu ter ganhado alguma coisa. Eu vou tentar ir, mano. Eu vou tentar ir no campeonato com ele pra gente ver o que que vai dar. Beleza, rapaziada? Bora. O campeonato vale um milhão. Pra eu entrar, é quanto? 200 mil. Caceta. Bora. Se eu perder... Perdi, né, pai? Mas se eu ganhar... Ganhei, né, pai? Aí vai ser fácil fazer dinheiro. Hã? Aí você estourou no norte. É. Ele não tá 100%. Nossa, o primeiro ficou pra trás. 7,335. O outro fez... Ó, ganhei uma caixa. O outro fez... 8. Tá bom. Vamos ver o de cima. Nossa, mano. Eu vou fazer uma grana aqui, hein, mano. Se eu ganhar esse campeonato aqui, não faço. Bora. Vamos fazer uma aposta? Hã? Se você perder, você vai ter que ir fazer o campeonato do Camargo. Não. Sem aposta. Sem aposta. Não rola. Ó, 7,198 sem litro. O outro fez quanto? 7,757. Isso é bom, mano. Isso é bom. É bom. Até que nós não compramos um carro ruim, não. Ixi, agora é uma cura. Vamos rodar. NSX. A cura NSX. Eu não... Eu... Eu... É muito tempo que eu não ando. Vai. Ih! Ficou ali pra trás, irmão. Hã? Campeão, pai. Não. Ele chegou, viu, mano? Ele chegou. Papo 10 que ele chegou, mano. Nossa. Mano. No próximo episódio, eu abro as duas caixas que a gente ganhou. E... Participe de mais um campeonato desse. Eu quero fazer um vídeo muito da hora pra vocês. Beleza? Ganhamos, então, o primeiro campeonato. Próximo campeonato. Com um R8 de 2.408 cavalos. É nóis. Valeu.